A Selva Amazônia é ruim de invadir Os que errar na Selva vão se divertir Porque lá no ciclo eu vou dizer como é que é É tropa de elite, você pode botar fé Vou dar um conselho para um amigo meu Pra ser guerra na Selva tem que ter bem, viu? Pra ser guerra na Selva tem que ter bem, viu? Tem que ter moral Tem que ter moral E o bom preparou A Selva quando cobra você paga muito caro A Selva quando cobra você paga muito caro Viva o seu fuzil Amor o seu facão E nunca se esqueça da nossa oração E nunca se esqueça da nossa oração E nunca se esqueça da nossa oração Obrigado.